A mão de obra não pode ser barata, o material que ele está comprando não pode ser, a argamassa também não. Se alguma coisa for barata no piso, não vai dar problema. Mão de obra, argamassa ou o piso, tá? Numa ponta, vai o cliente com o sonho dele, como já foi guardado aqui no início, é um sonho. Meu sonho é ter a minha casa com o piso muito bem assentado, bem rejuntado. Mas quem que realiza o sonho dessa pessoa lá na outra ponta da corda? Vocês, viu? Nós realizamos o sonho dessas pessoas. E o processo de assentamento de porcelanato avançou muito, mas muito, nos últimos anos. Hoje, grande formato, não é mais exceção, é regra. As práticas de lidar mesmo com o produto, porque é diferente você lidar com 60 por 60 e 1 metro de 20 por 20. Quem está nova sabe. A galera que está lidando com 20 por 20 já está fazendo academia porque o negócio está pesado lá. Tem que ter ideia, tem que ter mais força, tem que fazer academia já. Grandes formatos já deixou de ser a exceção. Virou a regra. Então nós, que estamos lá na outra ponta da corda, precisamos nos aprimorar com assentamentos de grandes formatos. E essa palestra é perfeita para vocês, que é a outra ponta da corda e em parceria com o azulejista. René no porcelanato, que é a corretante, e a corda litiga. É necessário o azulejista ter técnicas de manuseio dessas peças durante a execução da obra. É muito importante, tá? Nós vamos falar o seguinte. As portas certificadas dos produtos, eu tenho que mandar mais atenção e cuidado no transporte, no armazenamento e na colocação. Tá, França, transporte não é responsabilidade mínima, correto? Transporte não é responsabilidade absurda. Só que ele tem um detalhe que vocês vão entender na fábrica. O produto sai da fábrica paletizado. Já sai embalado paletizado. Então, do transporte da fábrica para a loja, é 100% garantido que esse produto vai chegar intacto. Sem quebra de quinoa, sem canto quebrado, sem canto quebrado. Sai paletização, entendeu? O robô pega aqui, coloca no pátio, vem outro robô, isola tudo, vem em brigadeira, coloca no caminhão. Sai um taco da fábrica. Onde começam os problemas? Quando sai da fábrica, chega no distribuidor, porque o distribuidor desmonta o pallet e começa a pegar as caixas novamente. Aí começa os problemas. Pega a caixa aqui, pá! Pega outra, pá! Aí, quando você vai pegar as caixas na obra, o que acontece? Canto quebrado, craquelado, trincado, peço quebrado. Ah, ele dá fábrica assim, dá fábrica no vejo. Vocês vão entender porquê lá, tá? Então, transporte não é para onde é o nosso. Nosso problema começa no armazenamento, vocês vão entender porquê, e na colocação. Durante a colocação também, tá? Evitem empilhar as peças ou as caixas uma em cima da outra. Por quê? Você vai colocando peso, as de baixo vão sofrendo a carga. Nunca coloquem as caixas empilhadas. Sempre apoiadas ou numa parede, ou num pilar. Agora, colocação. Então, você recebeu o material, colocou a madeirinha do dentro, tá apoiada, não vai encostar. No ato da colocação, pode acontecer quebra de câmbio, pode acontecer craquelado. Por quê? Vocês vão entender, o material de um grande formato, ele é pesado. Quando a gente vai sentar, é muito... Eu não vou abordar isso mais pra frente, mas é imprescindível o trabalho de duas pessoas. Porque a peça é muito pesada. Você vai trabalhar sozinho, você vai fazer muito peso, um esforço desnecessário, e pode ocasionar acidentes com você, que é o profissional, e quebra das peças, tanto... Na hora que você vai ajustar, seja com aquele ponte, cara que é no cantinho, então, é necessário ter cuidado, e isso é responsabilidade nossa, na hora do assentamento. Evite manusear as peças sozinhas por problemas com quebra do material ou acidentes com você, profissional. Tá bom? Nivelador de piso. Sem nivelador de piso, é quase impossível ser uma peça de evite previte. Tá? E a gente deu o forto técnico aqui da Helena pra samar isso. A gente vai explicar um pouquinho depois pra vocês o processo de produção. O piso de grande formato, quanto maior ele é, pessoal, maior é a curvatura dele, tá? Essa curvatura é normatizada, tá? Tudo dentro do padrão mesmo, normatizada, tá? É necessário que vocês entendam isso. Ah, o piso não veio com plano. Uma peça de evite nunca vai com plano. Nunca. Porque, ao processo de fabricação, a retração, por causa da unidade, né? É um forto, é um forto de mais de um quilombo lá dentro. Então, assim, é pressão da pressão, temperatura. É claro que o material vai retrair. Só que ele retrair dentro de um padrão estabelecido, tá? Que é permitido. E cabe ao assoregista, com o uso dos regaladores, fazer o encaixe dessas peças ficar o mais bem assentado possível. Tem que ficar o mais suave possível, suavizar o máximo possível isso. As máquinas para cortes de grandes formatos, quem trabalha com grandes formatos sabe. O formato padrão, qualquer maquininha de 90, 75, dá conta. Então, você vai assentar uma peça de um metro, você vai ter uma máquina de pelo menos um metro e vinte. Se você vai assentar um piso de um e vinte por um e vinte, a de um e vinte já não cabe o piso. Você tem que colocar uma de um e cinquenta. Aí, ou você compra aquela máquina de um e cinquenta, que é maior que você. A grande maioria aqui, acho que é a placa de um e cinquenta maior. A menininha bate quase na péssima. Ou que você vai cortar ela, a água, com o serra mármore e tal, mas aí o corte não sai tão preciso. Trabalhar com o serra mármore é uma coisa, trabalhar com a máquina de outra. A gente tá aqui, a gente sabe, né? E isso aqui é um ponto que eu fiz questão de colocar, porque dentro dessa caixinha aqui, todo mundo tá querendo saber o que tem, né? Sinto muito, mas não me erra, hein? Ah, não? Ah, não sei o que é, né? Essa aqui, pessoal, são as ferramentas que eu trouxe para exemplificar, tá? Então, sobre discos, por exemplo. Na minha casa, eu vou fazer uma web série, tá? Quem quiser assistir o canal, eu vou fazer uma web série, tá? Na minha casa, o sonho da minha, meu e da minha esposa, vamos lá. Estou usando o disco da parte sujit específico para porcelanato. O disco específico para porcelanato é esse disco contínuo, que ele não tem aquele serrilhado. Pode usar o truco também, para cortar porcelanato? Pode, desde que você faça o acabamento dessa peça depois. E a gente vai mostrar o acabamento dele também, tá? Detalhe, pessoal, é que o disco, ele precisa ser específico para a loção de porcelanato, mas tem que estar... Afiado. Alguém sabe porquê que tem que estar ao disco? Aí, ó. Pode repetir, Aline, por favor. É o diamante. Exatamente. Pessoal, o que é o disco, tá? É uma peça de metal. Aqui na borda dele é uma resina, tá? E o diamante sintético, tá bom? Quando ele é preparado, pessoal, a resina fica por cima do diamante. O que corta o piso é o diamante, não é a resina. Só que a resina fica por cima do disco. O que acontece quando você tira isso aqui na embalagem, quando tiver na hora que tem que cortar o piso? Queima. Ele estoura. Ele é de superaquece. Então, é necessário tirar a resina de cima do diamante primeiro, desgastar isso, para depois usar o disco. Como que a gente faz isso? Qualquer coisa abrasiva. Concreto do próprio chão mesmo. Dá uma passada uma, duas, três vezes ali, em um ar. Quando você vai testando uma pecinha de porcelanato, você vê que o corte ficou bom, afiado. Você pode usar aquele sejolo de concreto estrutural, que é a base do cimento, também ele é bem áspero. Ou aquela telhotécula também, você vai passando, passando. Você faz um teste, passa ele cru, numa pecinha pequena, você vê como é que tá o corte. Depois você vai afiando e vai cortando, vai afiando e vai cortando. Quando você vê que o corte não ficará aqui ao mais, que eu uso o afiado. Para furar as peças, nós usamos serra-copo, ou o método tradicional que eu vou exemplificar depois. A serra-copo, como eu disse, é o mesmo processo. Tem que afiar a serra-copo também. Essa serra-copo aqui é para esmerilhadeira. Tem dois tipos de serra-copo. Aquela aqui é para furadeira, e aqui você encaixa com o rosto para esmerilhadeira. Eu prefiro usar essa, corta melhor. E você tem a pegada da máquina aqui, a mais próxima do piso, é mais fácil de cortar. Ela também tem que ser afiada, assim como o disco também, por causa do mesmo problema da resina, tem que se desgastar na resina, tá? E o compactador por vibração, que é o que a gente está falando, acertamento de grandes formatos, precisa de máquinas específicas. Esse aqui é o meu, tá? Esse é o compactador por vibração. Qual que é o problema de grandes formatos? As peças são muito grandes, e para você bater com martelinho, você vai ficar no meio da hora batendo com martelinho. E o martelo, pessoal, apesar de ser tradicional da nossa geração, nós somos aqui da faixa de 30 a 45, 50 anos, ele é útil, sim, muito útil, para formatos padrão. Grandes formatos precisam de, a argamassa precisa acomodar melhor na peça. E ela acomoda melhor por vibração, porque por impacto. E o problema do impacto é que pode ocasionar a quebra da peça. A vibração, você nunca vai conseguir quebrar um piso com uma ordem de vibração. Então, ferramentas específicas para acertamente transformar-se. É isso que a gente está falando aqui. Você colocou ela ali, daqui uns 1, 2 minutos ela já começa a perder a força dela. E aí você está com isso aqui, no volto da cabeça, tentando colocar aquela última peça, você percebe que a minha força começou a perder a força. Aí, meu irmão, ali você pode rezar, o santo que você quiser, porque aquele negócio vai virar uma avalanche para cima do... Essa aqui não, essa aqui, 100 kg de peso, você pode, essa aqui é garantida. Você pode colá-la lá, colocar ela no lugar, mexer, ela não vai sair, tá? Então, uso de ventosas específicas para grandes formatos, que é essa com bomba a vaca, ideal. Não é, eu vou ser bem franco para você, isso não é uma ferramenta barata. Isso não é uma ferramenta barata. Assim como o piso da Helena, de 1,20 para 20, não é barato. E a argamassa para grandes formatos também não é barata. Então, é tudo correspondente. O cliente tem que entender o seguinte, a tua mão de obra não pode ser barata, o material que ele está comprando não pode ser, a argamassa também não. Se alguma coisa for barata no piso de 1,20 para 20, não é problema. Mão de obra, argamassa ou 1,20 para 20, tá? Então, assim, vai fazer 1,20 para 1,20, como vocês vão me ajudar a fazer na fábrica. Ah, o cliente comprou essa argamassa aqui. Você já chega sentando? Não, deixa eu dar uma olhada lá. Essa argamassa comporta o tamanho desse piso. Porque se a argamassa é externa para fazer uso interno, não é tranquilo. Só quer dizer que ela é mais resistente. Se ela é para uso externo, tem mais aditivo nela. Chega o seu cliente e fala assim, irmão, tem que trocar essa argamassa interna. Mas se ela é para uso interno, você vai fazer o piso interno. Ela é para uso até um 80 por 80. Pilo piso é 1,20 para 1. Você pode sentar? Não. Sabe o quê? Garantindo a sua mão de obra. Você ganha a sua mão de obra se você usar as melhores técnicas, as mais adequadas, né? Normalizadas, as técnicas adequadas. Aí as argamassas são corretas. Falamos também de argamassa. Para saber esse tipo de piso, não é qualquer tipo de argamassa que pode ser usado. Tem que ter a indicação para o ambiente, ser interno ou externo, se é para base nova ou sobreposição, ou formato. Ah, tá. Eu tenho uma argamassa ACX vezes ao quadrado ali. Tá, mas até que tamanho? Até 80. Só você não pode usar ela em uma personalidade de 20, 20, 20, tá? A Quarticelite disponibilizou para a gente o Superformatis. Ela é específica para esse tamanho de piso. Pessoal, a grande formato é independente se é esse tipo de piso. Tem tudo com embalagem. Tem também? Tem também. Tem, tem a maior descrição da imagem. Não, mas tem que ter uma só para dentro do formato. Tem. A descrição da onde? Detalhe. São já de uma criança. Essa argamassa aqui tem secagem de três. Diferente das outras. Então assim, tudo está nas embalagens. Eu sei que a gente não é acostumado a ler muito, né? Tempo perdido, né? Tipo, eu fico ali no embalagem e tempo perdido. Mas às vezes a melhor coisa que você vai fazer é procurar a informação primeiro para fazer as coisas depois, tá? Beleza? Fala aí, pessoal. Beleza? Franz aqui, ó. No evento Helena Porcelanatos, Quarticelite. Esse aqui é o showroom. Os assentadores da região de Rio Claro aqui, Corneville, Santa Gertrude. Vocês estão aqui, ó. Todos aqui tirando fotos, fazendo vídeos, ó. A galera da Quarticelite está ali. O pessoal da Helena Porcelanatos também. A galera toda aqui, ó. Assentador. Todo profissional de primeira. Me ajudou a assentar o pisão lá, ó. Galera top. Aqui, ó. Pessoal, aqui é top. Você quer fazer um piso de primeira na sua casa? Cara, Helena Porcelanatos aqui. A linha é top. Essa galera toda assentadora aqui da região. Aquele ali, aquele ali, manja dos Paranauê que eu sei. A galera manda. Aquele ali me ajudou na parte mais alta ali. A galera toda aqui, ó. Evento fantástico, pessoal. Treinamento bacana. Palestra top. Agora vamos visitar a fábrica. Daqui a pouco eu passo pra vocês o processo de produção desses porcelantes. Cara, isso aqui dá 1,20 por 1,20. Isso aqui na sua casa, meu irmão. Isso aqui vale ouro. Depois de bem assentado. Com um camarada igual aquele ali, ó. Profissional de primeira. Colocando a mão no piso desse aqui. E aí dá bom, não dá não? Dá bom. É isso aí. Daqui a pouco a gente mostra a fábrica, pessoal. E eu tô perdido. Porque a minha patroa tá aqui. Só escolhendo o que ela quer pôr na casa dela, ó. Tô lascado. Pessoal, pessoal. Pessoal, começaram a visitar na fábrica. E aqui a galera tá recebendo as instruções do que pode ou não fazer, ó. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Fábrica Helena, por seu abraço. Pessoal, aquilo ali é um robô. Ele trabalha sozinho, ninguém operando ele. Aqui é tudo automatizado, galera. Tem a rota dele. E vai lá, pega o negócio, leva. E vai lá. E vai lá. Pessoal, aqui é o ciclo. Armazenamento da matéria física aqui, ó. Muito bacana. Ela corre dentro do negócio. E ali, a área das trens, a gente vai ver daqui a pouco. Tem que saber. E o pelotão, o bloco. O bloco do azul e risco tá ali, ó. Galera toda ali, ó. Show de bola, acompanhando o processo. Bacana. Ali atrás, pessoal, fica a matéria-prima. Até doçada ali, ó. Pesada. E a voagem vai lá. E aí, irmão. Vai ser dois tipos, né? Dois tipos de revestimento tirano. É o revestimento tirano. A minha seca, que é o mesmo convencional, como você conhece, né? E temos o margillanato. E qual que é a diferença dos dois, né? É, principalmente, o remédio do processo. A minha seca, ela é feita nada mais, nada menos, somente o margillanato. A condição, ela pode levantar, é só uma argila, né? Já numa mole, numa dura, numa intermediária. Mas é somente a argila. A minha seca, tá? Agora, o porcelanato, ele leva, como o nosso processo, ele leva em torno de duas matérias-prima. Então, além das argilas, ele também tem outras matérias-primas, bem, que é o suado, tal, que é o suado, né? Tudo pra fazer a composição da massa, que é o suado, vai o suado, tá? E além disso, além das matérias-primas, pode também ter utilizado o material que vai se concentrar, né? Ele acaba perdendo o dinheiro e tal demais. E seria o material, sim. Voltar, porque se voltar, pegar, voltar, 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 voltar. E também ele seria, como aqui é o dozeiro. Então, aqui na área de perto, tá? Tudo ele é colocado, ele seria o meu dozeiro. A parte aqui é a parte armazenada, né? Porque é todo desses cortes aqui. Pra vocês terem ideia, a madeira-prima que tá aqui, dá pra gente trabalhar seis vezes, seis vezes, sem fazer a recomposição da madeira-prima que tá aqui, tá? Então, é uma autonomia de mais ou menos seis vezes, os cortes que a gente tem aqui. E aí como é que faz? A matéria que tá lá, ela é colocada naqueles equipamentos ali, tá? Aqueles equipamentos são chamados tremões. Então, a cada um daquele, vai uma matéria-prima. Então, ele é alimentado lá por trás, pelas máquinas, tá? E alguns materiais, algumas das matérias-primas que são mais duras, a gente tem que fazer uma preboagem dela, né? Pra diminuir o tamanho da argila, né? Do material. Então, ele passa por essa preboagem, o que a gente chama esse equipamento, chama de fluir parquebola. Então, ele só vai e fica por esse artigo. Aí, depois, ele passa aquele... Pra mim, o compartimento lá, onde é dentro a dosagem e a pesagem automática. O computador, que fica lá na sala, ele manda um sinal pra cá, mandando a quantidade de cada paquete. E ele vai, ele dá pra ele, ele morre, e tem um elevador que ele vai dobrar. Daquele material inobis ali, que é uma avalança, tá? Então, a matéria-prima, ela é pesada automaticamente ali. Ele manda a quantidade necessária que ele vai precisar. Em cada compartimento, são 14 compartimentos. Em cada compartimento, ele manda somente a quantidade necessária, tá? E é pesado automático. E contínuo, contínuo. Tá certo? E é sempre transportado por esteiras. Aí daqui, ele vai pra lá. Todo esse material vai naquele equipamento lá, que chama o silo, tá? Aquele material que é a massa pronta, vamos dizer, a composição. Mais adição de água e mais silicato. Esse material, todo esse material, ele vai ter entrado aqui dentro, nesses ruínhos. Esse ruínho, a gente chama ruínho de ruínho, ruínho de bola. Tá? Então, esse material que ele vai fazer, a boazinha, que é uma boazinha muito mais fina, tá? Pra que dentro do material, pra depois, a gente vê. Depois que ele vai, depois, vai ser muito maior, que ele vai, é muito bom. É um material que é por um plástico, que a gente chama de barbotina. Barbotina nada mais dentro, que é a mistura da massa, mais a água. É o caldão, é o caldão. 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 Então, são 14 peneiras. Depois que ele vai tirar, ele vai fazer parte. Aqui é pra tirar todo o metal que tiver na composição, na massa, ele vai segurar ali, aquele, mas aquele, é como se fosse um ímã. E se tiver um outro ímã, ele vai passar lá, ele tem que ser. Aí, essa barbotina, ela é, ela é levada pra tanques de perranho. Ela tem que ir embaixo. Embaixo da gente. Embaixo da gente. É. Aqui, então, é um tanque de perranho. Tem que ser com a agitação. Fica bem forte, lá na lateral aqui. Entendeu? Pra que? Qual que é a finalidade disso? Na boagem, e na formação da barbotina. Tá? Com a oportunidade na massa. Entendeu? Se você tem uma massa mais homogênea, é que é a frutão. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Tem problema aí. Esse aqui, ó. Esse é o resultado da gente que sai lá. É a barbotina. Olha o calor de forma, tá vendo? Lá não é colocado nenhum tipo de aquecimento, nem nada. Esse é o mês do atrito. que ele gera esse calor. Tá? E quando diz? 50, 65 graus. Ah, lá, lá. Tá bom? Então, ele volta a gente aqui. A barbina é a barbina. 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 Lá pra cima, ó. Esse é o acentuador. É aqui que a gente faz a barbina. Porque esse material líquido aqui, ele vai virar pó. Vai ter a pó lá dentro. Vamos virar pó. Na parte de cima, aí entra ar aqui. E naquela, naquela, nessa parte aqui do começo. Ali, tem alguns picos de depois. E, por lá, por aí, 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 a gente vai virar pó. A gente vai virar pó. E aí, a água evabora que o pó, que o pó, que o pé, o pó, de prato. Entendeu? Aqui é o mesmo sistema da formação que vêem só. E aí, vai virar só que a água é só para dar um tempo. Estou lembrando que a gente está em contato com a água, a água evabora aquelas passadas que a água é o que você tem. É a água, é o que você tem. É a água, é o que é o que é. Aperta aí, você pode ver que ele já dá uma porta, tá? Esse pó, ele já tá bom, ele já tá aqui, ele vai com o estilo, pra depois ele ser sensado. Aperta aí, você pode ver que ele já tá aqui, ele vai com o estilo, pra depois ele ser sensado. Aperta aí, você pode ver que ele seja sensado. Aperta aí, você vai percebendo como vai ficando cada vez. É uma camada de água, então ele tá jogando aquela água pra resfriar a superfície da peça, pra depois ele poder receber o envado. Aquela primeira camada que ele vai receber é o engorde. O engorde, vamos dizer, é como se fosse o material de proteção dele, né? A primeira camada, é um primer, vamos dizer. Pra que serve o engorde? Primeiro, pra ele permitir, permitir, dar a base pra poder receber depois do envado, né? Outra coisa, é o engorde. Outra coisa, é o engorde, que é o selador. Então ele protege qualquer tipo de unidade, né? Atendente, então ele vai barrar ali. Então, uma das funções do engorde é preparar a base pra receber o envado. Agora, ele está dentro desse envado. É o envado que o engorde está em receber a regulação da peça, né? É ele? Não, é ele, é o envado que está em vergonhado na peça. É? Essa é a segunda. Esse é o envado. Essa é a segunda etapa. No material acetinado e no material com acabamento rússico, são só essas duas aplicações, né? Esfalto e engorde. Agora, no esfalto, no porcelanato, esmaltado, pulido, ele recebe uma terceira aplicação. Passar. Isso aqui fica bom pra TikTok, né? Você vê a peça passando ali, ó. Aí você põe uma musiquinha, tá ligado? Pra TikTok isso aqui fica sensacional. Ah, acabou demais. Fica sensacional, ó. Aí você põe uma musiquinha. Você fica só sensacional aqui, velho. Olha como é que ela entra aqui, ó. Entra totalmente, sem decoração nenhuma. Mas vamos ver como é que ela sai lá do outro lado agora. Primeiro o engorde. Lá ela entrou daquele jeito e aqui ela já sai o decorado, pessoal. Aqui a massa tem uma valorizada aqui, ó. Ó, uma valorizada lá do livro, ó. Essa cabine aqui, aquela maquinona lá, ó. Aquela máquina lá, que faz o desenho na peça lá no final, bacana. Esse aqui é o comandante que comanda o piloto ali. Esse aqui é quando a gente tem a aplicação de produtos rústicos. A aplicação é feita aqui no AirPower. Então é aplicação de granilha. Quando tem um produto mais alto, é feita dentro. A granilha é colocada nessa aqui, tá? Mas ela sai lá, já decorada, recebe a granilha em cima da decoração. Da decoração, tá? É, a linha tem a decoração. Ah, a galinha. A cirrada do piso, ó. Ó o piso girando sozinho, ó. Ó, alguém me explica isso aqui. Antônio, que vai levar pra boca do piso, pra que o produto seja queimado, tá? Esse equipamento aqui, pro lado esquerdo, azul, são os nossos coros. Vem. Ó o robôzol trabalhando lá, olha lá. Diz que tem um menino chinês ali pilotando o bagulho lá dentro. E aí, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro pilotando? Será? Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro? Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro? Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro? É verdade que tem um chinesinho lá dentro? É verdade que tem um chinesinho lá dentro? Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro? Será que é verdade que tem um chinesinho lá dentro? 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 Música Olha como é que é o polimento do personolado pessoal dentro da manta Pai, tá vendo? Então, ele veja que ele sobe a camada de temperaturação Ele vai dar brilho nele e o protege nas marchas, respeitar os bolos Depois do polimento, recebe o acabamento. . . . Por aí, fazendo com que a sua superfície ganhe brilho e fique impermeabilizada. Vamos lá. Vamos lá, agora, impermeabilizando. Tá vendo essa borda branca? Sim. Porque no final, a impermeabilização fica com o completo. No final, o espelho acaba pressionando mais a borda. Quando ele acaba ficando mais cansado, depois vai recortar. Tanto que o formato nosso polido, ele é menor do que o acertinário por conta disso. Aqui é retífico. O piso entra aqui. Ali, pessoal, tá cortando. Ali é retífico. Tá vendo aquela borda? Tá vendo aqui, ó. Aí, isso aí, galera. Isso aqui, pessoal, é o processo de retífica das bordas. Essa máquina faz a qualificação, o controle de qualidade. Ela passa por aqui, se a peça tiver defeito, pessoal, ela vai embora. Ela não continua no processo. Aqui, é o maquinário top pra caramba pra fazer a qualificação das peças. Pessoal, essa aqui é a máquina que deixa o seu piso chegar top lá. O que que ela faz, essa máquina aqui? Esse equipamento é responsável por medir a planalidade da peça. Como vocês puderam ver, o processo é todo automatizado. Aqui, pessoal, o produto já palestrado. O produto já palestrado. O produto já palestrado. Palestrado, pronto pra ser entregue, ó. Tá vendo? Helena, porcelanato. O que que aconteceu? Show de bola, hein? Isso aqui, tudo, pessoal. Aqui, tudo é piso pronto pra entrega, já, ó. Palestrado. Aí, vem o pessoal que já pega com a empilhadeira, já leva. Show de bola. Pessoal, colação. Lascada. A patroa já escolheu o que ela quer, ó. Isso, ó. Olha aí, pessoal. Que pesadinha. É sensacional, gente. Olha isso. Esse aqui é o Blue 61 colorido. Top demais. É esse, hein? É esse, patroa? Isso. Estou lascado. Aí, pessoal. Depois de passar por toda aquela fabricação, lá, o produto chega aqui, ó. Na expedição. Pronto pra ser entregue, já, ó. Tudo isso aqui vai pra casa do cliente. E nós, como os legistas, vamos assentar. Milhares e milhares desses metros de piso da Helena, aí, ó. Já fomos na fábrica. Agora a galera tá toda aqui, ó. Pra galera do busão. Quem tá aí no fundo, aí? O CULA chegou, o CULA chegou. O CULA chegou. O CULA, 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 o